Esse canal surgiu pra gente fazer as vontades de quem nos assiste, hoje a gente vai fazer a vontade do João, aparentemente ele assiste a gente. É o seguinte, tem um trending, é uma thread, eu não sei o que que é, qual o nome que vocês dão pra essas coisas? É o jogo, o João pediu pra gente fazer aquele jogo de descobrir em qual personalidade o outro está, pensando apenas com perguntas que são respondidas com sim ou não. No jogo normal você coloca o que você tem que acertar e sobre o qual você tem que fazer pergunta pra outra pessoa na sua testa. Só que aqui a gente não pode fazer isso, porque tem uma câmera e um monitor mostrando tudo que tem na nossa testa aqui. Não, é, a gente vai escrever na lousa. Então a gente vai escrever na lousa e compartilhar no final. Eu tenho aqui a lista que o João mandou pra mim, fazer com você. Eu tenho a lista que o João mandou pra mim, mas eu não vou fazer porque eu achei ruim, João, discute. Eu achei a minha sensacional, não vou mudar uma vírgula. Eu vou mudar a minha toda. Comecemos Nilce, primeiro. Primeiro escreve o nome aí, porque, né. Tá escrito, dona Nilce. Pronto, então. Vamos lá, um faz pergunta pro outro. Nós vamos fazer aqui a bateria, quem resolver primeiro ganha esse round. Tá. E vai fazer o melhor de três rounds, beleza? Xujus, para o ímpar. Par. Ganhei. Então vai, você começa perguntando? É ser humano? Sim. É ser humano? Não. É masculino ou feminino? Feminino. É fictício ou é do mundo real? Fictício. Pessoa está viva atualmente ou não? Está viva, sim, viva. É um animal? Não. É uma atriz? Sim, também. É um herói? Não. É uma cantora? Sim. É masculino? É, eu posso falar o nome da pessoa? Aí se você chutar e você perder, perdeu. Aí eu tenho mais uma chance pra tentar, entendeu? Ah, entendi. Mas se você tiver certeza, vai, uai. Você disse que é uma cantora, também é uma atriz. Ela compõe com um irmão? Não. Ah, droga. Vai. É um alienígena? Sim. Super-homem? Errou. Não? Pude. Você perguntou se é um herói? A resposta foi não. Ai, eu lembrei que era um herói. Segue o jogo, né? Segue o jogo. É você. O concerto dessa cantora, Lota, estádios? Lota. Sua vez? Não é um herói. É um alienígena. Thanos? Acertou. É assim que é brincadeira? Eu vou ficar chutando? É, até acertar. É muito bom. Era Taylor Swift? Não. Eu não sei. Eu errei. Você quer correr na hora agora? Eu perdi o ponto. Era a Xuxa. Ela é cantora, é atriz, apresentadora e Lota estádio. Pode começar você. Segunda rodada. É, pera lá. Então vamos lá. Masculino? Sim. Tá. É ser humano? Sim. É ser humano? Não. Não é ser humano? Ok, vai. Feminino? Feminino. Ser humano, feminino. É artista? Em algum momento, eu não duvido. Sacanagem. É real ou fictício? É real. É fictício? Sim. Eu já esqueci tudo. Eu não sei mais o que eu perguntei. É um animal? É. Minha vez. Ela tá viva? Tá viva. É da Marvel? Não. Ela canta em inglês? Canta. É da Disney? É. O nome dela começa com T? Começa. Sua vez. É um pato? Não. É a Taylor Swift. A gente acertou. Não, essa aqui você não acertaria, desculpa. O que era? Porque especificamente o João colocou o Mickey sem direitos autorais, do antigo. É aquele lá do Willy, não sei o que. É aquele Mickey, não é qualquer Mickey. Ele colocou isso na sua lista? Sim. Mickey antigo sem direitos autorais. Você tá de zoeira pra Mickey. Não, não é zoeira. Ai, o João virou a casaca. Não é qualquer Mickey. É aquele Mickey. Vou voltar pra lista do João agora, que acho que às vezes o João tem razão em alguma coisa. A volta do cão arrependido. Voltei, João. Nunca mais falo mal da sua lista. Próximo agora é especial. É. É a maior plataforma de ensino online de tecnologia da América Latina? Sim. Todos os cursos são incluídos num plano só e com o link na descrição você tem desconto? Sim. Você pode fazer o plano, cursar todos os cursos e se você mudar de ideia, você não perde o seu dinheiro? Porque tá tudo incluído em um plano só. Sim, Alura! Senhoras e senhores, isso aqui é o Momento Alura. Alura é a plataforma online na qual com o plano só você tem acesso a mais de 1.400 cursos nas mais diversas áreas da tecnologia, incluindo cursos nas áreas como? Criatividade. Não, isso não tem. Isso é só a gente mesmo aqui. Mas você se diverte. Programação, desenvolvimento de jogos, edição de vídeo, edição de imagem, marketing digital, data science, inteligência artificial. Tem um monte de curso lá. E como a gente disse, se você começar alguma coisa e decidir que não é pra você, você não perde seu investimento. Você pode simplesmente começar um curso numa outra área porque todos estão incluídos em um plano só, não sabem o que fazer da vida e gostam de tecnologia? É a sua chance de ter a sua oportunidade. Vai pra Alura, meu amigo! Faça todos os cursos introdutórios de todas as áreas, descobre o que é pra você, a sua vocação, o seu chamado na vida. E aí você faz os cursos intermediários e avançados na área que você escolheu. Ponto pros dois. E pra você também. Link na descrição. Ponto desconto. Eu começo. Pronto. Quer começar? Vai. Tá empatado. Um a um. É feminino. É. É masculino. É real. É. É fictício. É. Tô percebendo um padrão. Eu sou feminino real. Está vivo. Viva. Tá. Nesse dia aqui hoje que a gente tá gravando, tá. É a sua vez. É herói. Pra mim é. Não é ou não é? Pela definição normal de herói, não. Eu vou chutar. É a Kate. Eu dei muita cara. Não. Gente, eu não sei se tá vivo ou não. A gente tá gravando hoje. O mundo não sabe. O mundo tá especulando. O que que eu falo? Eu vou falar o quê? O meu Alfredo. Não. Não. O meu Alfredo é herói, sim. Foi uma dica trocada. Não. Ele te salvava. Eu falo no meu coração, não pela definição dos outros. Eu entreguei pra você. Eu entreguei. Não, isso daqui foi sacanagem. Já colocou? Vai lá. Peraí que eu tô limpando minha mente porque eu tô com a mente viciada. Eu tenho que achar um nome aqui, rapidinho. Só um minuto. Aí ela vai e coloca Billie Eilish. Então, eu tô tentando limpar minha mente. Pink. É, você ia colocar pink. Você ia colocar pink. Foi, 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 foi. Vai. Eu começo? Você começa. É fictício. Sim. João botou tudo fictício pra você, né? Não sei. Vai. É feminino. É, é feminino. Não. É real. Eu sou a real ou a da família real? É a pessoa que não é fictícia. Que existe na realidade. Sim. É da Disney? Sim. Aí, ó a chance. Muito simples. Os meus são todos fáceis. Tá vivo? Peraí que eu esqueci quem que era. Tá vivo. Não, não, não. Tá vivo. Tá vivo. É um pato? Não. Droga. É uma cantora? É. É uma cantora? É uma cantora. É um animal? Não. Cantar é a principal profissão dela? É. É uma princesa? Não. É porque é masculino, né? Tá, é uma cantora. Ela canta só em inglês? Não. É da Marvel? Sim. É brasileira? É. É herói? Sim. Você pensou na Anitta? Não. Droga. É o Homem de Ferro? É. Juliette, a principal função dela é ser cantora. Lógico que é. Não é. Juliette é cantora. Não. Lógico que é. Não, mas não é a principal. Não, é a principal. Não, a principal renda dela é ser influenciadora. Não, ela é cantora. Ela falou que hoje ela é cantora. Ela falou que ela pergunta pra Juliette o que ela é. Ela fala que é cantora. Ela é cantora. Não, mas acho que a principal fonte de renda dela é de influência digital. Hoje ela gasta mais tempo cantando, gravando música. Igual a Juliette, a Anitta. Dois a dois. É assim, né? É, agora é a virada, tá? É assim, né? Agora é a decisão. Melhor de três. Vai ser assim, né? Vai ser assim. Exatamente. Obrigado, João. Não é outra coisa assim, não, né? Depois de Juliette, você não tem o que reclamar, não. Você era cacto. O que você tá falando? Pode começar. Pode começar. É feminino? É. É feminino? Não. É uma pessoa real? Não. É humano? É. Titubiou. Leia como você quiser. É ser humano? É. É mutante? Não. É da Marvel? Não. É da Disney? Não. É da DC? Não. É da DC? Não. É da Disney? Não. Feminino, ser humano, fictício. Não é da Disney. Quem que sobra, gente? Sou eu, né? É, é. É feminino? Não. Você já tinha perguntado. Perdeu a chance. Próximo. É uma heroína? É. É uma heroína? No sentido, eu considero uma heroína. Se for uma dame T, é da Marvel, tá? Eu considero uma heroína. Eu sei que ela não é da Marvel. E eu sei que ela não é da DC. Você considera uma heroína? Considero. É um herói? Ele é um herói. No fim das coisas, ele é um herói. Não é humano? É um herói? Não. É humano. É humano. É da Nintendo? Não. É do universo do Star Wars? Não. É um personagem de desenho animado? Não. Tá. É um personagem de desenho animado? Não. É um personagem de alguma... É um personagem de algum produto da Netflix? Sim. Não é da Netflix. Tá na Netflix. Não, mas é a produção da Netflix? Não. É do videogame? É. É algum personagem da série Avatar? Não. É o Mario? Não. Boa sorte. É... Vamos lá. É de algum filme, então? É uma heroína. Pra você, é uma heroína. É alguma personagem da... Daquela Millie Bob Brown? Não. É da Nintendo? Não. É... Vamos lá. Tá na Netflix. O que que tá passando na Netflix agora? Eu não faço a menor ideia. Ela tem superpoderes? Não. Aí, droga. A gente já fez uma série com esse personagem? Não. Não é da Nintendo. Não é da Nintendo. Não. É o meu que não é da Nintendo. O seu é gente. Não é animado. É uma heroína. Não tem superpoderes. Não tem identidade secreta. Ela é um ícone feminista. Nossa, que pergunta difícil. Não sei se chega a ser ícone feminista. Agora você pegou. Não sei. Não faz parte da... Eu não faço a menor ideia. Porque provavelmente você pegou essa coisa de heroína. Uma definição muito ampla. Pode ser qualquer coisa. Tipo heroína. Tipo, num filme. E tem o herói. Uhum. É o herói, uai. Tá. Ela tem um trabalho normal além de ser heroína? Cara, umas perguntas mal elaboradas, né gente? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Ela trabalha na série, no filme dela? Ela trabalha, sim. Como heroína? Essa que é a questão. A heroína... Ser heroína é o trabalho dela? No trabalho dela, ela é heroína. Entendeu? Tá. Ela é personagem de uma série? É. Cara, que saco. Eu não sei. Só que a Neusveu... A Neusveu é um monte de série. A gente já jogou com esse personagem? Sim. Minha vez. Essa heroína, na série, ela usa armas de fogo? Não. Tá acabando aqui o meu repertório. O que que é, gente? Eu fiz música sobre esse personagem? Que eu me lembre, não. Então não é a Tânia Tênia. Não é a Tânia, Tânia, Tânia Tênia. Calma, vamos lá. O que que tá na Netflix? Que eu sabia que você tava vendo Avatar, mas já perguntei se era Avatar. Na série que essa pessoa está, morre, gente? Morre. Tá, pode perguntar. Esse personagem de videogame, tem filme sobre ele? Não. Continuando. Nessa série em que ela está, tem pessoas com superpoderes e ou poderes paranormais? Não, não tem. Mas morre, gente? Morre, gente. É um bichinho? Não. Pessoas morrem nessa série. Essa série se passa nos dias atuais? Sim. Contemporânea? Sim. Ele atira? Não. Próximo agora. Nessa série tem aliens? Não. Droga. Ele constrói? Não. O que que faz esse inútil? É uma mulher que é heroína de uma série que a Nilce assistiu. Eu tenho a menor ideia do que é que você tá falando. Eu também, eu vou descobrir o seu primeiro, calma. Ela é a personagem principal dessa série? Ela é. Eu já perguntei se é dorama, você falou que não. Não é dorama. Que porcaria, vai, pergunta. Eu não sei. Eu vou ficar aqui até amanhã. É de puzzle. Ele é um personagem que resolve quebra-cabeças? Também. Sim. A resposta é assim. Ela é interpretada por alguma atriz famosa. É? É. Kratos. 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 É? Yes! Yes! O que que era aí? Ah, mas que... Ela foi heroína, não! Eu acho que ela salva as pessoas. Uma heroína. Uma médica é heroína. Meu bem, eu tô aqui, ó. If I lay here... If I just lay here... Tudo bem, você ganhou essa. Mas aqui está o meu protesto. Eu fui muito bem. A news das bolas curvas. Não tô bola curva nenhuma, Brasil. Ela é heroína. Ela quer... Eu dei o crato. Se você assiste... Eu entendi o meu pra ela. Eu tô aqui de moletom. Qual série que eu assisto, meu bem? Chora, João. Chora, João. Por quê? Quis puxar o saco do leão e não deu conta. Como que ele puxou? Ele botou tudo mais difícil pra você. Homem de ferro, Thanos. Pra mim, ele tinha colocado a sua mãe. Três. Eu nunca ia achar que ia minha mãe entrar na lista. Isso foi uma bola curvíssima. Eu nunca ia chutar a minha mãe. Não. Eu sei que você não ia chutar a sua mãe, mas eu acho que você ia acertar fácil. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Abraço aí. Tchau.